Boa noite pessoal, boa noite Rose, boa noite Adriana, oi Adriana, boa noite Mariana, boa noite Selma, minha quase xará, boa noite Fernanda, sejam bem-vindas hoje nessa terça-feira de carnaval, que não é carnaval, mas será sempre carnaval, né? Então por mais que tenham decretado que não vai ter carnaval esse ano, terça-feira é feriado, mas eu tô aqui, é claro, né? Pra gente não deixar de trabalhar nem no feriado, exatamente, pra não acostumar mal. Bem-vinda, bem-vinda pra quem tá chegando aqui agora, pra quem tá me conhecendo agora, né? Prazer, Telma. Então a gente vai hoje falar sobre um assunto que eu acredito que eu nunca tenha falado aqui, apesar de eu já falar no Projeto Ela, mas aqui eu acredito que eu nunca tenha feito, com certeza eu nunca fiz live sobre isso, apesar de dar uma pincelada, né? Sobre o tema, mas é muito, é tão importante quanto os outros temas. E é exatamente o assunto que quase ninguém fala, e quase ninguém se preocupa, principalmente quando entra, né? Nesse setor de houseclean, a pessoa vai limpando, vai conquistando cliente, vai fazendo de qualquer jeito, e esquece de detalhes importantíssimos da profissão. E são esses detalhes, né? Que a Fernanda colocou ali, já virou americana, não tenha feriado, exatamente, não tem feriado. Mas eu adoro trabalhar, então pra mim não é um sacrifício, né? Às vezes é lógico, é bom tirar umas horinhas ali off, né? Uns dias off também, mas pra mim não é um sacrifício trabalhar. Eu sempre gostei muito de trabalhar, né? Tanto que é uma das prioridades da minha vida, mas é claro que a gente também precisa do descanso. Então a gente vai hoje falar sobre esse tema importantíssimo, né? Do housecleaning, que seriam as certificações. Exatamente, tem muita coisa importante sobre certificações, principalmente no housecleaning, e hoje vocês vão entender como transformar essas certificações em alavancas pra sua credibilidade, tá? Eu faço mentoria, né? Eu já falei aqui que eu faço mentoria praticamente toda semana, né? Tanto com alunas do Projeto Ela, como ex-alunas, como pessoas, né? Seguidoras aqui que acompanham o meu trabalho. Então eu faço mentoria e eu escuto bastante, né? Escuto as reclamações, escuto os problemas. E o que eu vejo na maioria dos casos é que não há uma padronização, não há uma especialização do serviço de limpeza. Então as pessoas acabam aprendendo coisas erradas, perpetuando coisas erradas, porque elas aprenderam assim e ninguém ensina como fazer diferente e também elas não procuram saber como fazer diferente. Então acredito que muitos clientes acabam tendo essa dúvida do trabalho por conta da falta de certificação. E aí a gente vai entender por que a certificação aumenta a sua credibilidade. Primeiro, o que é certificação? Ao pé da letra, certificação é o que você precisa, tá? É um, vamos dizer, é uma confirmação de que você sabe fazer o que você está fazendo. É mais ou menos isso ao pé da letra. Então ali eles estão atestando, né? Que você sabe fazer aquele propósito a que você se candidatou. Então é como se fosse você fazer uma faculdade, eles te dão um diploma no final. Significa que você sabe atuar como aquela profissão. E o certificado é a mesma coisa, né? O certificado é mais técnico. Então eles te certificam, eles afirmam que você está autorizado, que você está possibilitado de fazer aquela profissão, aquela técnica. E isso é uma coisa que muitas house cleaners desdenham. Acabam aprendendo de uma pessoa para outra e muitas coisas fazem muito sentido realmente, né? Tem muitas house cleaners que aprendem com aquela mais antiga, técnicas, macetes ali de limpeza que realmente fazem um efeito ótimo. Mas será que tem um fundamento na química? Será que tem um fundamento ali na parte processual da limpeza? Será que tudo faz sentido, né? Eu estava falando aqui que na mentoria, na penúltima mentoria do Projeto Ela, a gente estava falando sobre técnicas de limpar geladeira inox, técnicas de limpar vidro, né? Técnicas de limpar chão. Então existem várias maneiras de fazer o mesmo, né? A mesma atividade. Mas nem todas são certificadas. Ou seja, nem todas são criadas, testadas e aprovadas. Pode até ser que no momento faça um efeito lindo, né? Um efeito visual lindo. Mas com o tempo, aquilo dali pode deteriorar aquele material. E você só vai saber disso ou você passando pelo perrengue, né? Ou você sabendo o que você está fazendo. É um detalhe muito importante, por exemplo, o pH dos produtos. Quem de vocês aí lê atrás do rótulo dos produtos? Quem de vocês? Me contem aí. Quem chega ali na Home Depot, vê aí esse produto novo, muito legal. Aí só sente o cheiro e põe no carrinho. Ou vocês realmente veem atrás o que que está... Para que aquele produto serve? Se tem algum ingrediente tóxico? Me contem aí. Vocês fazem esse tipo de verificação? Principalmente com produto novo? Me contem aí se vocês fazem esse tipo de verificação no rótulo. Eu quero ter noção se realmente vale a pena, né? Essa parte de método. Não leio. Eu sempre vejo para que serve. Muito bom. Tento ler. Como usar. Mas essas verificações aí eu não vejo. Eu sempre vejo. A Juliana sempre vê. Algumas vezes porque tenho alergia de algumas coisas. Muito bem. Realmente essa parte alérgica. Então se você está testando um produto novo, você precisa ter muita noção do que que você está botando na casa do cliente, né? E não é... É igual alimento. Você não pode ver o que que um alimento tem pela parte da frente do rótulo, né? Para chão. Tá, mas para que chão? Então você tem que virar, né? Porque atrás do rótulo, atrás do produto, é que realmente tem as informações, os ingredientes importantes que você precisa saber. Ok? Então esse é um detalhe que eu queria passar aqui. Uma dica é sempre olhar por detrás do rótulo, tá? Que essa é a parte importante do produto. Ah, Thelma. Mas eu não sei inglês. Não importa. Porque os produtos, a maioria dos ingredientes são parecidos. E se... Tem... Hoje em dia tem até aplicativo que você escaneia e ele já traduz para você. Então você não precisa nem ser fluente em inglês. Você escaneia e já vai traduzir para você. Principalmente o modo de usar. Eu via muitas house cleaners fazendo errado, diferente do que o próprio fabricante dizia para fazer. E aí falava que o produto era ruim. Mas na verdade, ela que não estava sabendo aplicar o produto. Principalmente chão, tá? Principalmente chão. Então é muita gente fazendo besteira em porcelanato. Muita gente fazendo besteira em mármore, né? Tem muita gente que, por exemplo, coloca vinagre no mármore. E o vinagre, ele realmente limpa o mármore. No momento ali, ele limpa o mármore. Ele vai limpar tranquilamente. Só que com o tempo, o pH do vinagre, ele pode afetar certos tipos de materiais. De pedras, principalmente. Aquelas que são tratadas. Então isso pode interferir não só na qualidade do seu serviço, mas na credibilidade do seu negócio. Então quando uma cliente permite que você entre na casa dela, ela já quer ter certeza que você sabe o que você está fazendo. Quantas clientes reclamam em reviews que a house cleaner destruiu algum material dela, algum móvel. Manchou o móvel, manchou o carpete, manchou isso. Porque geralmente não sabem o que estão fazendo. Então é importante a gente, quando lembrar de certificação, lembrar desses detalhes do house cleaning que muitas vezes a gente não é ensinada. Mas existem instituições, né? Que é o que eu vou falar aqui agora. Existem instituições que são designadas para isso, tá? Principalmente focada no house cleaning. Existem instituições nacionais americanas, existem instituições internacionais com padrão de limpeza internacional que você pode se certificar. Você pode tirar certificados que te dão credibilidade no mercado. Eu vou te dar um exemplo de credibilidade, né? De certificação que vai te dar uma credibilidade. Quem aí faz limpeza verde? Que é a green cleaning, limpeza eco-friendly, limpeza de produtos biodegradáveis. Quem aí faz limpeza verde? Eu chamo de limpeza verde, né? Green cleaning. Me falem aí. Quem aí faz limpeza verde? Be clean. A gente já se fala, mas eu não tô lembrando agora quem é a pessoa. A be clean, ela faz limpeza verde, ok? E como que você certificou, como você se profissionalizou, Bianca, como você se profissionalizou para fazer limpeza verde? Ou você simplesmente aprendeu e aí falou assim, não, eu gosto disso porque eu tenho muita alergia, né? A produtos normais, tradicionais, e aí eu vou hoje fazer limpeza verde. Como que você se especializou nisso? Me conte aí. Me conte, Bianca. Vai servir de grande exemplo aqui para as meninas. Fui pesquisando sobre limpeza produtos. Exatamente, Bianca. É assim que a maioria faz. É assim que eu fiz. É assim que a maioria faz. Por alergia. Muito bem. Foi assim que aconteceu comigo também. Eu tive uma crise de asma. E aí eu precisei achar uma alternativa àqueles produtos fortes que eu não conseguia mais respirar. E isso com pouquíssimo tempo de América. Então, eu comecei a ver alternativas àqueles produtos. E aí eu te falo, Bianca, para você, para o seu cliente que realmente quer uma limpeza verde, qual a garantia que ele tem que você está realmente sendo fiel à limpeza verde? Qual a garantia que ele tem que você não está chegando ali no vaso sanitário e aplicando um bleach? Que você não está chegando ali no mofo do banheiro e colocando algum produto para dissolver aquele mofo? Que você não está chegando no chão dele e aplicando algum, né, Mr. Clean? Qual a garantia que ele tem disso? Como é que você se prepara para mostrar ao cliente que você realmente faz uma limpeza verde? Eu estou dando o exemplo da limpeza verde, porém, poderia ser qualquer outro tipo de limpeza que eu vou falar aqui para vocês. Eu não levo nenhum produto sem ser Green Cleaning, tá? Então, eu vou te dar um outro exemplo, tá? Nem todo produto verde, ele é autorizado por algumas instituições. Então, vão ter produtos verdes que, na verdade, tem tanto ingrediente ali que acaba sendo quase um produto tradicional. A gente sabe que a indústria americana é esperta. Então, eles tendo ao mesmo tempo que lançar coisas novas, eles também tentam baratear o produto. Então, existem produtos com selo, né, verde, com selo ali de biodegradável. E existem outros que só são ali de fachada. É igual o produto light, né? Existe o produto realmente que tem ali, que é saudável, que foi retirado, que não tem, na verdade, vários aditivos. E existem aqueles produtos que a gente sabe que só está escrito light, mas no fundo ali eles tiraram um pouquinho de gordura, mas acrescentaram o açúcar, acrescentaram outros ingredientes, que por mais que esteja escrito light, não é light. E como é que você vai saber se isso está certo? É aí que é a grande questão aqui da live. Certificação. A certificação, ela te dá a credibilidade de você saber o que você está fazendo. Então, eu vou te dar um exemplo de uma certificação, Bianca, que você vai poder pesquisar aqui depois da live. Eu anotei aqui para deixar bem explicadinho. Green Cleaning Certification. Imagina se você coloca no seu site ou você coloca no seu cartão de visitas que você faz da limpeza verde, mas que você é certificada de Green Cleaning. Você precisa ficar explicando para o seu cliente que você sabe que você usa produtos verdes? Você é certificada. Quem é ele para falar que você não sabe? Vocês entenderam a diferença de simplesmente falar que você sabe que você vai usar o produto verde e você ser certificada que você sabe o que é o produto verde, como usar, por que usar. Então, você precisa ter essa certificação para dar credibilidade. Então, você com selo, geralmente quando você ganha o certificado, principalmente de house cleaning, você ganha um selo para colocar no seu site, para colocar no seu carro, para colocar no seu cartão de visitas. Então, o Green Cleaning Certification, que existem algumas empresas que fazem isso, te dão a certificação, você ganha certificado de limpeza verde, você assiste vídeos, tem tanto certificação online, como também é presencial, mas a maioria é online. Então, você assiste vídeos coerentes com a limpeza verde, você faz testes online também, então ali você aprende bastante coisa sobre química, a química dos produtos, você aprende... Eu já fiz alguns cursos, então você aprende sobre química, você aprende sobre produtos, você aprende sobre superfícies, você aprende sobre como utilizar, onde utilizar aqueles produtos, o que pode, o que é verde, o que não é verde. Então, é um mundo de informação que se você não tem um certificado, o cliente não imagina que você saiba tudo aquilo, tá? Por exemplo, eu cobrava 30% a mais para fazer uma limpeza verde. Eu cobrava 30%. Por quê? Porque o conhecimento foi adquirido, né? Eu já estava estudando sobre limpeza verde, Eu comprava produtos mais caros, tá? Os produtos verdes são um pouco mais caros, porque nem sempre eu utilizava vinagre, nem sempre dava para utilizar produtos naturais. Limpeza verde não necessariamente é produto natural. Limpeza verde pode ser produtos químicos, porém que utilizam ingredientes não tóxicos. Tá vendo a diferença? Então, tem gente que usa vinagre adoidado aí, achando que é limpeza verde, mas não está limpando nada, não está desinfectando nada, não sabe onde colocar o vinagre. O vinagre, ele é muito útil, muito útil em várias ocasiões, mas em certas ocasiões ele pode deteriorar aquele, né, aquele, aquela área da casa. E você só vai saber isso quando a coisa ruim acontecer ou quando alguém te disser, certo? E a certificação, ela te dá autoridade para você saber o que você está fazendo. Então, se a cliente te questionar algo, você sabe como replicar, você sabe o que você está fazendo. Eu estou dando o exemplo da Green Cleaning, mas eu vou dar outro exemplo. Existem certificações, eu anotei aqui algumas para vocês terem uma ideia. Existem certificações, por exemplo, de mold inspection, inspeção de mofo, tá? São cursos, são cursos, tá? Que você ganha certificação no final. Então, existem certificações de mofo. Tem gente que fala assim, ah, é mofo? Bleach. Aí joga aquele tanto de bleach, aí não sai. Aí fica, ai meu Deus, o que eu jogo agora? Aí joga tudo que tem na bandeja, no cesto de limpeza, joga lá. Mas não sabe como agir naquela situação. Ou, por exemplo, aquela mancha branca que dá no box, né? Que eu já falei aqui o que que é. Que geralmente ela é causada pelo calcário, pelo cálcio da água, que fica ali depositada junto, né? No vidro do box, da shower, junto com sabonete, junto com shampoo, e forma uma crostazinha que você precisa tirar. Como tira aquilo? Você vai precisar jogar um pH mais ácido. Como é que você sabe que vai jogar um pH mais ácido? Estudando. Você vai saber que aquele pH ácido vai combater aquele tipo de química que tá ali na shower. E como você vai fazer isso? Certificação. A certificação, ela te dá o conhecimento, é lógico, é o mais importante, mas também a credibilidade de falar eu sei como resolver isso, tá? Vou dar outro exemplo muito importante pra vocês. Muito importante pra vocês. Desinfecção do COVID. Desinfecção de vírus. Eu falei aqui durante a pandemia, tinha muita gente perdendo cliente por causa da pandemia, e eu falei, gente, agora é hora de se diferenciar. Não recuem, não deixem de continuar captando cliente. A gente tá passando por uma pandemia causada por um vírus, onde a limpeza vai ter todo um papel importantíssimo nesse processo. Então, eu criei uma mensagem ali pronta pra enviar pros clientes, né? Eu coloquei até no PEC na época, assim no início da pandemia, coloquei no PEC pra as Charles Cleaners enviarem pros clientes, porque era pra mostrar que, por mais que ali estava sendo tomado todos os cuidados, e que a limpeza era super importante nesse momento. Que não eram motivos pra cancelar, mas sim até de aumentar a limpeza, né? Pra evitar ali o aumento do vírus. Então, são detalhes que vocês podem, às vezes, entender como ruim, como um momento ruim, mas a oportunidade tá aí e só vai enxergar quem tiver preparado. Então, existem cursos também, eu coloquei aqui o curso de desinfecção do COVID, né? A Associação de House Cleaners dos Estados Unidos tem um curso online onde você ganha um certificado, onde você ganha um selo que você pode colocar no seu site, você pode colocar no seu carro, né? No seu cartão de visitas que você é preparada, você é certificada para desinfectar a casa, para desinfectar principalmente, gente. Quem trabalha aí com comércio, né? Com lojas, com salas, o que mais se precisa hoje é de gente preparada pra desinfectar. E não é qualquer um, né? Uma coisa é você achar que sabe, outra coisa é você realmente estar preparada para aquilo. Saber que, por exemplo, quando eu limpava offices, né? Que são aquelas salas menores, a gente tinha um processo na limpeza, que era de cima para baixo, da esquerda para a direita, mas tinha alguns pontos dos offices que eram muito importantes, principalmente o cabo dos telefones, todos os cabos dos telefones precisavam ser desinfectados e também o teclado do computador precisava também ser desinfectado de forma padronizada e sem afetar o computador. Então, são... Isso foi antes da pandemia, tá, gente? Isso foi o que eu fazia antes da pandemia. Então, essas áreas, né? Da boca do telefone, onde a gente segura, né? Corrimão, fechadura de porta, são áreas extremamente contaminadas. E onde você vai aprender isso? Certificação. Certificação. Não é você achar que sabe, é você ter certeza do que você precisa fazer em áreas que você precisa atuar, tá? Então, essa é a diferença entre você tentar convencer o seu cliente que você sabe e você ali, ó, com uma certificação, provar ao seu cliente que você sabe o que você está fazendo. Então, imagina no caso da Bianca, né, que ela está ali com uma limpeza verde, principalmente se a empresa dela é especializada em limpeza verde, essa certificação é primordial. Ela precisa ter essa certificação para a cliente nem questionar como ela limpa, certo? Aí eu separei aqui algumas outras certificações importantes. chemical, chemical certification, que é onde você verifica também a mistura de pHs. Por que que quando a gente usa lá no banheiro bleach com um detergente, né, vou dar o exemplo aqui, o down, por que que quando a gente mistura, né, bleach, amônia, ou bleach e, ou amônia e aquele detergente, por que que a gente quase morre com aquele cheiro ali? Isso é tudo reação química. E muitas vezes as pessoas utilizam isso nas casas e acham que não está fazendo mal nenhum. Você está fazendo mal para você, que está ali muito perto, você está fazendo mal para os clientes e vai na inocência. Ah, não, eu aguento. Eu aguento, né? Fica naquela, não, eu aguento. Eu coloco aqui, saio, vou fazer outra coisa, depois eu volto, está melhor. E na verdade, e na verdade você está ali se matando. É se matando, gente, porque é muito forte. Eu tenho asma, né, e eu sofri muito no início, né, tem gente que não tem nenhum problema respiratório, não tem nenhum tipo de problemas, assim, alérgicos, mas os alérgicos já sentem facilmente quando algo está errado, quando algo ali não deveria estar misturado. Então, eu dei o exemplo aqui do bleach com a amônia, da amônia com o detergente, né, atrás deles vem escrito, né, atenção, você não deve misturar com tal produto, atrás deles vem escrito, mas muita gente ignora aquela informação. Então, o pH de cada produto faz toda a diferença na limpeza. A limpeza é praticamente pH. Para quem não sabe o que é pH, é a, vamos dizer assim, a neutralidade, né, o nível de neutralidade do produto. Então, existem uns mais ácidos, outros neutros e outros mais alcalinos. E eles precisam trabalhar juntos para fazer efeito. Então, se você tem um chão, né, que precisa um pH mais neutro, por exemplo, os offices que eu limpava só podiam ser limpos com o pH neutro, porque era um chão tratado, era um chão que tinha uma película brilhosa, que não poderia ser afetada com nada ácido jogado ali em cima, tá? Então, o nosso corpo também tem muito pH, né, precisa trabalhar com pHs corretos. E a mesma coisa é com produto químico. Eu tive um aluno do Projeto Ela que ele era químico. E ele falou isso para mim, ele falou assim, é impressionante como as pessoas misturam químicas absurdas, químicas absurdas que estão fazendo muito mal a elas, né, as cleaners, essas pessoas que trabalham 30, 40 anos fazendo essas misturas, elas estão ali com uma tosse, estão com um problema no pulmão porque estão misturando coisas erradas. E às vezes por ignorância, ah, eu vou fazendo assim mesmo, tá bom, aí eu coloco ali amônia, coloco, é porque amônia, eu estou falando a substância, mas pode ser o window cleaner, por exemplo. O glass cleaner tem amônia geralmente. Então, você coloca ali o index, o index com bleach, ou o index com detergente, e aí você se intoxica. É intoxicação. Então, muitos clientes vão ser intoxicados também. Por isso que muitos são, ah, eu acho que você não vale isso, ficam ali economizando no valor, porque eles veem que não tem aquele conhecimento técnico daquela área. Estou dando o exemplo do green cleaning, poderia ser o do morfo, né? O morfo, por exemplo, vou dar outro exemplo. O morfo tem essa certificação de desinfecção, de, 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 é, é, como se fosse uma, em inglês, vou botar aqui, vou lembrar aqui em inglês, o do morfo. Inspection. Inspeção de morfo. Porque o morfo, ele não é todo igual. Nem todo morfo é igual. Por exemplo, tem rejunte que você consegue tirar o morfo. Tem rejunte que você não consegue tirar, que o cliente vai precisar retirar aquele rejunte e refazer. Então, essas informações e esse conhecimento é importantíssimo no house cleaning. Quando o cliente chegar assim para você e falar assim, olha, eu quero que tire isso daqui, esse morfo daqui que está estragando o meu banheiro. Aí você tem a capacidade e o conhecimento de falar, desculpe, mas esse tipo de morfo aqui, só sai retirando o rejunte e recolocando esse rejunte. Principalmente se for aqueles rejuntes de borrachinha. Aquilo dali é certo de não sair. Alguns rejuntes você ainda consegue retirar com cloro mais forte, com cloro em gel, mas a maioria quando tem aquele entranho ali no rejunte, você só tirando realmente com a ferramentazinha que tira e recolocando o rejunte. Mas isso vem com o conhecimento, com a certificação que você sabe o que você está falando. Vou dar um outro exemplo aqui, já dei do vírus, desinfecção por vírus, que no caso poderia ser o coronavírus também, mas é uma certificação mais geral que antes do coronavírus existia vírus da gripe, ainda existe, lógico, mas existiam outros vírus que seriam muito eficazes. E depois da pandemia, gente, agora a gente vai começar a ter vários tipos de vírus, várias denominações de vírus. A tendência é você ter que desinfectar locais públicos muito mais vezes, ok? Então, a gente precisa dar essa ideia para o cliente, que não é mentira, é verdade, a gente só precisa dar a ciência, colocar aquela consciência no cliente que a limpeza é super necessária. Vou dar outro exemplo aqui que eu coloquei. Green Cleaning, eu dei o exemplo, Residential Cleaning Specialist. Você tem certificação, tá? Depois eu vou dar algumas instituições aqui, tá, gente, onde vocês podem procurar essas certificações, ok? Não estou falando da boca para fora, não, vocês vão poder procurar essas certificações. Então, existem alguns métodos de limpeza de casa, por exemplo, ou de comércio, né, de offices, que existe o processo, existe um método, tá, e serve para padronizar, padronizar a sua limpeza. Como eu disse, eu faço mentorias semanalmente, né, às vezes, três, quatro vezes na semana as mentorias, e eu ouço muita reclamação de donas de schedule falando de helper, falando disso, falando aquilo, que não faz direito, que não faz como gostaria e tal. E eu notei que a maioria dessas reclamações tem um fundo de despadronização da limpeza. Tem muitas helpers que já passaram por muita, né, poucas e boas, já... Voltei. Voltei. Tudo certo aí, pessoal? Tá me vendo? Já passaram na mão de várias donas de schedule, e aí, o que acontece? Elas ficam totalmente perdidas no que fazer. E se elas recebem qualquer toque do que fazer, elas ficam chateadas, porque elas já aprenderam, pra elas, elas já sabem. Então, o que que acontecia, por exemplo, na minha, na empresa de limpeza que eu trabalhei? Antes de eu começar a trabalhar, eu tive um treinamento, tá? Um treinamento por vídeo, e depois de começar a trabalhar, mesmo trabalhando, eu tinha que assistir uma atualização de 15 minutos todos os dias. Assim que eu chegava, eu tinha que assistir essa atualização, um vídeo, né, pra relembrar as técnicas, pra relembrar o processo. Depois de 15 minutos, eu preparava as minhas coisas e ia com o time pras casas. Ou seja, eu tinha uma padronização pra seguir. O que que acontece com as helpers brasileiras, com a dona de schedule também? Elas começam, né, a limpeza, vendo a outra fazer, que aí vai perpetuando um erro, vai perpetuando um método de limpeza, mas não existe uma padronização, né, cada uma faz de um jeito. E aí, qual o problema disso? É que não se chega a um consenso de limpeza, né, algumas utilizam aquele pano furado, outras utilizam o mop, umas limpam tal coisa, outras não limpam, umas tem checklists enormes, outras tem checklists americanos, e fica naquela bagunça ali que a help fica, pra que que eu vou seguir isso daí? Toda hora eu tenho que mudar. Né, a funcionária, ainda mais se for uma funcionária temporária. então eu reparei que muitas das reclamações era por essa falta de padronização da limpeza, falta de padronização do método. E quanto mais vocês conseguirem certificarem os seus funcionários ou até a si própria, né, vocês podem fazer essas certificações e depois passar para as suas funcionárias, aí sim vai fazer sentido, tá, porque precisa ter um fundamento, precisa ter um fundamento, anotem isso, precisa ter um fundamento. Não, eu não posso chegar aqui numa live e falar um monte de coisa sem fundamento, porque, sabe por quê? Porque não vai ter resultado. Se eu tô falando um monte de coisa aqui sem fundamento, aqui não vai ter resultado. Eu leio muito, eu estudo muito para chegar aqui e falar o que tem fundamento e não o que eu acho, o que eu acho não importa, tá, lógico que vai, depois de um tempo você começa a estudar, você começa a ter resultados, lógico que eu vou ter minha opinião sobre aquele tema, mas existe um fundamento por trás daquilo. Não é da boca para fora, não é que eu chegue aqui e comece, ah, deixa eu ver o que eu vou falar hoje, vou falar sobre isso, vou ver o que vai vir pela minha cabeça, não, não, tudo precisa ser estudado, tudo precisa ter fundamento. Então, no caso da certificação, é exatamente isso que eu tento passar, a certificação é um fundamento, você está ali fundamentada em algo. Então, eu já coloquei do Green Cleaning, já coloquei aqui do Residential Cleaning, né, métodos de limpeza residencial, que você pode comprar pacotes, você pode se certificar, gravar vídeos e passar para as suas alunas, tá, ou você pode simplesmente mandar para elas, olha, é assim que eu gostaria que você fizesse, através de vídeos mesmo, gravar seus vídeos e colocar no, em uma pasta ali do Google Drive, por exemplo, e falar, olha, é assim que eu gosto que limpe vaso sanitário. Mas com fundamento, com fundamento, para virar padrão, tá, padrão da sua limpeza. Existe também uma coisa muito importante chamado, né, eu já falei aqui, chemical, chemical, que é onde você aprende o PH, house cleaning technician, é quando você é certificado de limpeza residencial, existe também o janitorial technician, onde você é certificado de limpeza comercial, ou zelador, vamos dizer assim, que é uma limpeza mais específica, tá, uma limpeza mais comercial, uma limpeza mais de offices, e você precisa ter um certificado para você entender, né, limpeza comercial, por exemplo, eu não falo muito sobre limpeza comercial, mas eu sei que no início, principalmente, todo mundo tenta pegar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, né, e acaba tendo que se virar, ficar nervosa, me manda mensagem aqui no direct, Thelma, como é que faz isso? Thelma, não acredito, é, peguei uma limpeza comercial, não sei nem por onde começar, pois é, então, esses certificados servem também para te dar um horizonte, tá, te dar um horizonte, eu sei que tem muita gente aqui que começa na limpeza por acaso, mas já vai rolando anos e anos e às vezes décadas e nunca fizeram um cursinho, um cursinho, nunca se nem se preocuparam em saber um pouquinho assim de house cleaning, da teoria do house cleaning, do porquê do house cleaning, então, essa é a hora, essa é a hora, se vocês chegaram até aqui, é um bom sinal, significa que vocês estão procurando evoluir, que vocês estão procurando crescer, então, eu falo muito aqui sobre captação de clientes, sobre você profissionalizar, sobre você criar um negócio sólido, não ficar aquela imagem de faxineira, mas esse negócio sólido, ele precisa ter fundamento, então, tudo que eu falo aqui tem fundamento, se eu estou te falando hoje sobre certificação, é porque tem o fundamento, é porque você precisa embutir isso na sua cabeça, tá, você ganha autoridade, você ganha credibilidade perante o cliente, perante o mercado, então, imagina você lá, com um perfil digital, né, um perfil lá no Thumbtack, e uma das suas fotos, ou lá na sua foto principal, além da foto da sua logo, tem um selinho certificado de, vamos dizer aí, da Bianca, de green cleaning, você acha que o cliente vai entrar em contato com quem? Se eu estou procurando uma limpeza verde, você acha que eu vou entrar em contato com quem? Com a pessoa, com a empresa que tem um certificado, né, um selo de green cleaning, uma pessoa que está ali experiente, uma pessoa que sabe o que está fazendo, ou uma pessoa qualquer que fala que faz limpeza verde? Com quem que o cliente vai entrar em contato? Não precisa ser nenhum gênio para responder, certo, Bianca? Então, a partir de hoje, vocês vão pensar, tá, refletir, pensar quais são as certificações coerentes para o negócio que você deseja criar, né, no caso da Bianca aí, limpeza verde, então você tem um leque de opções, mas eu vou te dar aqui algumas instituições, por exemplo, que fazem a limpeza verde. De, se, ai, se vocês não conseguirem pegar a letra, né, as siglas, vocês me enviem depois, tá, DCI, Green Certified Firm, firma de certificação verde, então existe esse tipo de, né, esse tipo de certificação particular, existe também a Green Seal Certification, que é um pouquinho mais caro, não precisa ser exatamente a top das certificações, tá, e existe também a instituição IJCSA, né, IJCSA.org, ali tem várias certificações que você pode tirar, tô dando o exemplo da Green Cleaning, mas existem outras também, onde você pode tirar e colocar esse selo, colocar esse carimbo lá no seu perfil, colocar no seu cartão de visitas, e aí você vai ser outro nível de profissional, acreditem, vai ser outro nível de profissional. Então, Green Cleaning, né, quem quer trabalhar, por exemplo, com produtos químicos mais fortes, ou, em alguns estabelecimentos comerciais, que é uma área muito pouco concorrida, né, colégios, bancos, são pouco concorridos porque mão de obra dá trabalho. Então, tem muito menos concorrência do que uma área residencial, por exemplo. Então, mas ali você precisa de certas certificações, tá, pra ter certeza do que você sabe o que você está fazendo. Então, é importante, muito importante, vocês, a partir de hoje, começarem a se movimentar nesse ponto, ok? Desinfecção, vocês podem entrar no site, né, da AHCA, American House Cleaning Association. Lá tem bastante certificação, também são certificações onde você faz online e você ganha o certificado e você coloca no seu site, você entrega pro seu cliente, pode entregar naquela pastinha do PEC, tá, que vai ser de grande, grande valia. Aquilo dali vai aumentando os seus pontos com os clientes. Então, tudo que eu tô falando aqui, na hora da diferenciação, que eu sempre falo, na hora de você se diferenciar, vai contar muito ponto. Bianca, Bianca tem uma limpeza, uma empresa que foca na limpeza verde. Se tem outra empresa que não tem certificado, outra empresa que a pessoa nem sabe como utilizar o produto verde, chega lá com produtos totalmente tradicionais, né, só utiliza metade dos produtos verdes, o cliente já vai perceber que aquilo ali não é verde, né, e você com a sua credibilidade e ainda com aquele atestado, fechou, não tem como o cliente duvidar, tá, é lógico que outros fatores vão contar, né, gente, mas na maioria dos casos esse detalhe vai fazer toda a diferença. então, no caso da limpeza verde você tem esse certificado, no caso, por exemplo, do Covid, que é importantíssimo, eu não sei exatamente quanto tá o certificado do desinfecção do Covid agora, mas é menos de 200 dólares, menos de 200 dólares, com certeza. Não lembro se é 50, não lembro se é 150, mas é uma base dessa, mas você ganha aquela, né, aquele conhecimento de desinfecção e você pense não só no conhecimento que você vai adquirir, tá, pense nisso como um aprimoramento profissional, aprimoramento profissional, o housecleaning, o negócio de housecleaning não é um negócio que pra você sugar o dinheiro apenas, não é um negócio pra você trabalhar a Deus dará, não é, o housecleaning é um negócio como outro qualquer que você precisa evoluir, você precisa de conhecimento, você precisa ali a cada dia crescer um pouquinho, mesmo que seja devagar, então não é um local, não é um negócio onde você só vai sugar o dinheiro e não tá nem aí pro futuro, não, você precisa encarar o housecleaning como uma profissão, como um negócio de respeito, tá, não é algo que você vai ali na esquina, ah, eu sei limpar, ganho dinheiro, vai pra casa, esqueçam isso, esqueçam isso porque tá cheio de gente assim nos Estados Unidos, então se diferenciem, se diferenciem que eu tenho certeza que vai dar certo, ok? Então ficou claro? Ó, eu falei algumas instituições aqui, eu chamo de ACA, né, é A-H-C-A, voltei, A-H-C-A, que é a American House Cleaning Association, existe também a I-S-S-A, tá, que é uma instituição Internacional de Limpeza, que vocês podem verificar lá que tem bastante coisa, então é I-S-S-A, tá, se eu não me engano é .org, mas se vocês colocarem no Google já aparece, existe, existe também a I-J-C-S-A, ok, que é .org, e é uma instituição internacional de limpeza também, então lá você tem como tirar várias certificações, algumas são mais caras, outras são mais baratas, então você vai de acordo ali com o seu, né, com o seu investimento, que você pode investir no momento, mas o importante é a gente saber que existe e se programar para se certificar, você precisa se diferenciar, muita gente me pergunta ali na caixinha de perguntas, Tema, como eu me diferencio? Você fala muito em diferenciação, não fala como, tá aqui, mais uma opção, mais uma opção para você se diferenciar, tá, certificados são ótimas opções para você se diferenciar, não só logo, não só textos, mas principalmente aí essa questão das certificações, ok? Eu vou colocar aqui para vocês, deixa eu ver se eu consigo, ISA, deixa eu colocar outra, deixa eu colocar mais uma, IJSA, tá, ver se foi aí para vocês, tá, essas são algumas, a da Green Cleaning, deixa eu colocar aqui, G, GCI, existem algumas instituições dessas que fazem mais de uma certificação, né, por isso que eu fiquei repetindo, porque existem umas que fazem Green Cleaning, muitas fazem, né, então você pode tirar em várias delas, existem outras que é mais a questão da, da, da química, ali, né, cada uma tem um tipo de especialização, então, mesmo que não possam fazer agora, coloquem na agenda, coloquem ali como meta de 2022, tirar algum tipo de certificação, vocês não podem ser consideradas faxineiras qualquer, vocês precisam se diferenciar e a certificação vai fazer um papel incrível que vocês não têm noção e quando vocês tirarem, não esqueçam de voltar aqui e me contar que eu tenho certeza que isso vai mudar a visão do cliente perante ao negócio de vocês, ok? Tudo certo? Ficou alguma dúvida? Alguma dúvida, pessoal? Espero que tenham anotado aí, o site delas, se vocês colocarem no Google, deve aparecer, tá? São instituições muito famosas que vocês podem aí começar a aprender a realmente saber o que está fazendo. Eu fiz muita coisa sem saber o que estava fazendo e eu garanto que vocês também fazem, né? A gente sabe que no House Cleaner não tem como aprender tudo por conta própria e muitas vezes a gente aprende coisa errada. Então, vamos aprender do jeito certo porque isso vai gerar uma credibilidade absurda para o nosso negócio, ok? Então, gente, eu acredito que não tenha mais nenhuma dúvida. Eu que agradeço a paciência e atenção de vocês, tá? E lembrem que não adianta eu falar aqui e nada ser colocado em prática. Vocês precisam aí dar esse passo que é muito importante para a evolução de vocês, ok? Então, muito obrigada. Isso aí, isso aí. Precisa colocar em prática essa parte. Esse 1% que você colocou já é um pouquinho a mais do que você estava ontem, né? Do que você era ontem. Então, é isso que importa. Gente, a gente está aprendendo sempre. Eu aprendo todos os dias, vocês aprendem todos os dias. Isso faz parte da evolução do ser humano. o que não pode dar para fazer, o que não se deve fazer é parar, estagnar, bloquear a mente. Não, a gente, como housecleaning, às vezes perde a esperança, né? Nos Estados Unidos, poxa, você sempre housecleaning e a gente não consegue ver o mundo de oportunidades que está aí à nossa volta. Então, aprendam isso, vão se profissionalizar que vai dar certo, ok? Então, muito obrigada, pessoal, obrigada pela presença aqui, tá? E espero que vocês coloquem em prática e me contem aqui que deu resultado. Um beijo, boa noite!